Olá pessoal, tudo bom? Você está no canal Yogues com Yuma Soraya e essa é mais uma aula de Rata Vinyasa Yoga para vocês. Aproveitem! A gente começa sentados em postura fácil ou pá de massa, se você quiser, e a gente vai circulando o tronco aqui pela frente, vai, leva o tronco à frente, leva o tronco por trás, circulando de maneira bem solta, quando vier à frente, solte a cabeça, bem soltinho, algumas vezes para a direita. Você pode ir intensificando a velocidade e aí depois vai pela esquerda, mais algumas vezes, circulando, passando por todos os pontos, e depois dá uma intensificada, faz um pouco mais rápido e aí finaliza. Faça uma respiração profunda, inspire, expire e vamos para o próximo exercício. Mantenha as pernas cruzadas, uma por cima da outra, a gente vai elevar os braços para o alto, inspira, e na expiração faça uma torção para o seu lado direito, olhando por cima do ombro, lá atrás. Fique algumas respirações, volte para frente, inspira, e na expiração vá para a esquerda. Fique algumas respirações, mantendo o queixo paralelo ao chão, topo da cabeça para o alto, volta para frente. Agora, sincronizando com a respiração. Inspira na frente, expira na torção. Inspira na frente, expira torcendo, olha lá atrás. Inspira, expira, torce. E inspira, e volta para frente. Agora, a gente vai repetir a mesma sequência, só que trocando a cruzada de pernas, ok? Troque a cruzada de pernas. Inspira na frente, profundamente, e na torção, vá para o seu lado direito, torção para a direita, fique algumas respirações. Tente manter o seu braço direito, ali por cima da coxa. Inspira, volta para frente, e vai para a torção para a esquerda. Fique algumas respirações, faça o de Ana Banda, alonga o topo da cabeça para o alto, e volta aqui para frente. Sincronizando agora, inspira na frente, expira, torce, inspira, e expira na torção. Inspira, expira, torção. Última vez, inspira, expira na torção. Muito bem! O próximo exercício é o exercício de quatro apoios, em que a gente vai fazer a respiração na postura do gato e da vaca. Então, pés abertos na largura da bacia, joelhos paralelos, ombros na mesma altura que os punhos. Inspira, na expiração, suga o abdômen, queixo no peito. Então, na inspiração, olha para o alto, e o cóccix vai para o alto, e na expiração, suga o abdômen, queixo no peito. Inspira, olha para o alto, cóccix para o alto. Expira, suga o abdômen, queixo no peito. Inspira, olha para o alto, cóccix para o alto. Expira, suga o abdômen, queixo no peito. Neutraliza a coluna, olha para baixo, coloca a ponta dos dedos no chão, e vai se preparar para subir o quadril em Adho Mukha Svanasana. Fique algumas respirações, em Adho Mukha Svanasana. E agora, a gente vai fazer a seguinte sequência. Eleva a perna direita para o alto, dobra o joelho, solta o peso do joelho lá para trás. Você vai circular a sua perna, fecha o joelho, traz, e abre o joelho. Então, fecha a perna, traz para baixo, abre a perna, leva o joelho para cima. Fecha a perna, e abre a perna. Última vez, fecha a perna, e abre a perna. Agora, deixa o joelho aí, você vai soltar o peso do pé, e vai circular o seu pé algumas vezes para a direita, para fora, três vezes, e três vezes para dentro. Estica de novo a perna, para o alto, alinha o quadril para baixo. Agora, experimenta trazer o joelho aqui no peito. Uma respiração, e volta expirando com a perna lá para o alto. De novo. Na respiração, traz o joelho no peito, e agora você vai pisar com a perna aqui na frente. Desce o joelho esquerdo, desce o quadril, eleva os braços para o alto, mãos no alto. Postura da meia lua. Olha lá para as suas mãos. Dobre os cotovelos, tente apoiar a mão atrás das costas, e olhar para cima, para a diagonal de cima. Estica de novo os braços, traz os braços para baixo. Você vai levar o quadril para trás uma vez, tentando esticar a perna direita. E aí, volta com ela aqui para o meio. Você vai fazer uma torção, colocando o braço direito no chão, e o esquerdo no alto. E aí, troca. Braço esquerdo no chão, direito no alto. Trocou, os dois braços no chão, e agora vai levar de novo o quadril lá para trás. Se você quiser, sente em cima do calcanhar. Voltou para frente, elevou os braços, circulou. E a gente vai repetir algumas vezes. Se empurra para levar o quadril para trás, esticando a perna direita. Volta, circula o braço, descendo bem o quadril. Mãos no chão, se empurra, e volte agora para a postura do corredor. Faça uma respiração, e agora passa a perna direita para trás. Prancha, Saturanga Dandasana, até o chão. A gente vai fazer algumas vezes, Bujangasana. Eleva o topo da cabeça para o alto, inspirando, expira, cabeça no chão. Inspira, eleva a cabeça, expira, volta com ela para o chão. Inspira, eleva a cabeça, tira o peito também, volta com a testa para o chão, e mais uma vez, inspira, tenta esticar os braços, e volta com a testa no chão. Agora, pés no chão, prancha, Adho Mukha Esvanasana. Fique uma respiração, e agora vamos elevar a perna esquerda para o alto, dobra o joelho, a gente vai circular a perna esquerda, algumas vezes, fechando o joelho, e abrindo o joelho. fecha o joelho, e abre o joelho. Fecha, e abre. Fecha, e abre. Agora, deixa a perna lá em cima, vai circular o pé algumas vezes para fora, circula o pé algumas vezes para dentro. Muito bem. Alongue a perna para o alto, vire o quadril para baixo, e agora traga o seu joelho aqui, encostando no peito. Na expiração, volte com a perna lá para o alto. E de novo, traz o joelho no peito, e agora dá um passo na frente, pé esquerdo entre as mãos, desce o joelho direito, postura da meia lua, e inspira. Olhando para cima, dobra os cotovelos, tente colocar a mão atrás das costas, fique aí na retroflexão, alonga o braço, volta com os braços para o chão, e vai tentar alongar a perna esquerda. Volte para o meio, braço no alto, torção para a direita, troca, torção para a esquerda, braços no alto de volta, circula o braço, coloca no chão, e de novo a gente vai repetir a sequência. Vai levar o peso para trás, esticando a perna esquerda, e vai voltar, circulando o braço. Mãos no chão, peso para trás, perna esquerda esticada. Voltou, circulou o braço. Mais uma vez, levou o quadril para trás, esticou a perna esquerda, voltou, circulou o braço, olhou para o alto, agora as mãos do chão, tira o joelho direito do chão, volta para a postura do corredor. E aí, volta com a perna esquerda para trás, chaturanga dandasana, inspira, urdhvamukha, e expirando, vai para adhomukha. Muito bem. Agora em adhomukha, fica algumas respirações, você vai voltar para a prancha, chaturanga, inspirar, fazer urdhvamukha, ou seja, joelhos fora do chão, e você vai fazer balancinhos com o seu quadril, para soltar ali, quadril, lombar, sustentando pelo braço. E aí, volta para a adhomukha de novo. Mais uma respiração em adhomukha, e agora a gente vai juntar os pés, fazer a adhomukha com os pés juntos, eleva os calcanhares bem alto, e aí você vai virar os dois pés para a direita, um pé próximo do outro, e aí vai dobrar o joelho, e esticar o joelho na torção. Então, dobrou o joelho, e esticou o joelho. Dobrou, joelhos juntos, e estica. Virou, para o centro, e agora vai para a esquerda. Mesma coisa para a esquerda, joelhos juntos, pés juntos, dobra o joelho, e estica. Na torção, dobra, e estica. Dobra, e estica, dobra, e estica. Voltou com o quadril para o centro, eleva bem os calcanhares, cóccix bem para o alto, pode abrir de novo os pés agora. Adho mukha, uma inspiração profunda, e agora a gente vai para frente, caminhar para frente, para Uttanasana, solta bem o tronco, relaxa bem o tronco, solta, pode segurar os cotovelos opostos, balança bem, o importante é soltar a região da lombar, deixa tudo bem pesado, pode soltar os braços, deixa os braços pesados, balança o pescoço, balança a cabeça, muito bem, devagar, vai se preparando, para voltar, arredondando as costas, vai subindo o tronco, cabeça última a chegar. Eu vou virar para vocês, mas vocês podem ficar de frente para o tapete. Pés abertos na largura da bacia, a gente vai fazer o seguinte exercício vinyasa, a gente vai balançando o tronco de um lado para o outro, dobrando os joelhos, e aí cada vez mais você balança, levando os braços bem soltos, deixa os braços soltos, vai intensificando, vai mais rápido, sempre balançando o tronco, de um lado para o outro, e aí vai diminuindo a velocidade, muito bem, soltando bem os braços. Próximo exercício vai ser o seguinte, mantém os pés abertos na largura da bacia, você vai colocar a mão direita embaixo, mão esquerda por cima, e vai juntar os dois polegares, assim como eu estou fazendo. Vai fazer como se estivesse segurando uma bola, e aí você vai circulando essa bola pela sua frente, pelo plano da sua frente, vai circulando, e aí você vai passando o peso de uma perna para a outra, dobrando o joelho, o necessário para você passar. Vai circulando, e aí você vai ganhando velocidade, vai aumentando, fazendo mais rápido, e aí até que você vai passar para o outro lado, diminui e passa para o outro lado. Fazendo agora pelo outro lado, vai ganhando velocidade, fazendo cada vez mais rápido, e aí já vai diminuindo a velocidade, mantendo o controle, muito bem. Agora, de frente para o tapete, a gente vai fazer a Tadasana, a postura da montanha. Lembre que em Tadasana, o seu coxa na mesma linha que o seu quadril, eleva os braços para o alto, inspira, na expiração, dobra os cotovelos, abre o peito, olha para cima, inspira, leva os braços para o alto, na expiração, vai com o tronco reto para frente, Uttanasana, cabeça em direção aos joelhos. Fique um pouco, alongue e arda a Uttanasana, mãos no chão, pernas para trás, prancha, Chaturanga Dandasana, inspira, Urdhiva Mukha, e expirando, Adho Mukha. Capricha nesse Adho Mukha, faça o Diana Banda, muito bem. E agora, joelhos no chão, vamos fazer um pouco de balaça na postura da criança, braços bem estendidos, cotovelos fora do chão. Você pode fazer balancinhos, como eu estou fazendo, torção para um lado, torção para o outro, para soltar bem a musculatura das costas. Também pode colocar a testa no chão e fazer leves movimentos com a cabeça, balançando a cabeça de um lado para o outro, para soltar bem. Volte a se sentar. E agora a gente vai fazer exercícios de alongamento, sentado. Vamos começar com o Bada Konasana, pé e juntos na frente, pé com pé. Você vai levar o seu tronco para frente, tronco reto. Se você quiser, você pode fazer um pouco de borboleta, para soltar a virilha, enquanto você desce, o tronco para frente, tronco reto, até você não poder mais. E aí, no final, você solta a cabeça, solta o peso do tronco em direção ao tapete. E fique algumas respirações. Volte devagar. Muito bem. Agora, a gente vai esticar a perna direita, dobra a esquerda. Vamos fazer o alongamento lateral. Então, leva o seu braço direito em direção à sua perna direita. Bem lateral, como se tivesse encochado numa parede, olhou lá para cima. Olha para a mão de cima. E já vai virar para a sua perna. Virou para a perna, Janusha e Chassana. E volta de novo para o alongamento lateral. E desmanche. Ok? E uma respiração em cada movimento. Então, eu faço alongamento lateral, olhei para a mão, bem de lado. E agora, eu vou fazer Janusha e Chassana para a esquerda. Então, eu viro o tronco completamente para a perna, solta o peso do tronco, volta para o alongamento lateral e desmanche. Ok? Muito bem. Agora, a gente vai fazer sentados. A gente vai fazer o seguinte. Pernas dobradas, numa largura de 30 graus, mais ou menos. Coloca as mãos para trás. Você vai ficar com peso no seu cóccix. E você vai levar as duas pernas para cada lado de cada vez. balançando para o outro. Tente alongar o seu pescoço. Se precisar, você dobra os cotovelos. Abre o peito. E aí, firma bem os pés no chão, para você se manter na posição. Pés bem firmes no chão. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, torcendo bem o quadril. Muito bem. Pode fazer para frente e para trás um pouquinho, dobrando os cotovelos. Ótimo. E agora, devagar, você vai descer o tronco no chão. Muito bem. Desceu o tronco no chão, pernas dobradas. Vamos para os alongamentos finais. Dobro a perna direita por cima da esquerda. Abraça as duas pernas. E aí, você vai sentir o seu peso das costas todo no chão. Fique. Sinta o alongamento no quadríceps, nos isquios tibiais. Opcionalmente, você pode tentar esticar a perna esquerda e pegar com a mão esquerda no pé esquerdo para intensificar o alongamento. Coloca o pé esquerdo no chão e agora, tenta esticar a perna direita e levar lá para a lateral direita. Volta, desmancha. Muito bem. Voltou com a perna direita por cima da esquerda, você vai levar as duas pernas para a sua direita, esquerda, aliás, e vai levar a cabeça aqui para a direita. Voltou. E agora, para o outro lado. Leva as pernas para a direita, leva a cabeça para a esquerda. Voltou. Desmancha. E agora, a gente vai fazer com o outro lado. Perna esquerda por cima da direita, abraça as duas pernas. Abrace bem. Sinta a coluna toda no chão. Importante você sentir a coluna no chão. Pode fazer os balancinhos que eu estou fazendo. Sinta o alongamento acontecendo nas pernas. Então, de novo, opcionalmente, você pode esticar a perna direita, se quiser, e pegar com a mão direita no pé direito, para intensificar o alongamento. E agora, coloca o pé direito no chão. E aí sim, tenta esticar a perna esquerda, e levar lá para a lateral esquerda. Volte devagar, com cuidado, dobra de novo a perna esquerda por cima da direita. Vai levar as duas pernas, agora aqui para a direita, e a cabeça para a esquerda. Fique. Nesse momento, não faça nada. Só deixe o alongamento acontecer. Volte com as pernas para o centro, e leve as pernas agora para a esquerda, do mesmo jeito que estão. Traz a sua cabeça aqui para a direita. Vai relaxando, tente não resistir. A postura, solta o peso. Voltou com as pernas para o centro, desmancha, pernas dobradas, braços esticados, em contato com o chão, e abrace as duas pernas agora. Abrace bem as suas duas pernas. A gente vai fazer a postura do Happy Baby, em que a gente pega com o braço, com a mão, por fora do pé, dobra os joelhos, e tenta aproximar os joelhos do tapete, torcendo para um lado, para o outro. Cada vez que você vai para um lado, você tenta aproximar esse joelho do tapete. Happy Baby. Opcionalmente, você pode tentar esticar as duas pernas, como eu estou fazendo, mas pode continuar no Happy Baby também. E voltou, dobrou os dois joelhos, abraçou as pernas, e agora vai tentar tirar a cabeça, e aproximar a cabeça do joelho. Muito bem! Estamos preparados para o Shavasana. Então, solte o peso do seu corpo no chão no Shavasana. Lembre de deixar as pernas abertas, os braços também, numa diagonal para baixo. Sinta o seu corpo bem pesado. Relaxe os pés. Relaxe as pernas, os joelhos. Relaxe o quadril. solta o abdômen. Deixa o abdômen bem solto agora. Relaxe o peito. Relaxe os ombros. Relaxe o pescoço. A cabeça, a testa, o couro cabeludo. Solta o maxilar levemente. Deixa o entreaberto. solta a língua dentro da boca. E relaxe. Completamente. Relaxe o o mais. fen蛋 e a타 o piercing. Nilce! Lembre deakra! Verifica se você está pensando muito e experimenta ir abandonando os pensamentos à medida que eles surgem. Eles surgem e você simplesmente abandona, um a um. Agora faça uma inspiração bem profunda e consciente. Respire e devagar vá espreguiçando. E aí vire para o seu lado direito. Fique um pouco na postura fetal do lado direito. Agora eu te convido a fazer um pranayama, uma respiração comigo. Você pode ficar na postura fácil. Mãos estendidas na frente do joelho. Mudar indicador junto com o polegar. E aí você vai abaixar o queixo no peito. Vai ficar. Opcionalmente você pode fazer mula banda, que é a contração do períneo e do ânus, se quiser. Fique algumas respirações aí. Bom, já agradeço a presença de vocês nessa aula. Se você gostou da aula, por favor dê um like na aula. E nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Tchau. 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 Tchau.